Vamos dar então aqui a build Vamos de Odisseus então Ah sim, vocês já são BFF, pode falar aí Não seja tímido Vamos lá, pode jogar, cara, pode jogar Agora o Odisseus, ele tá jogando primeiro assim, ó Na frente de todo mundo, tá delícia Não percam mais pra canon Não percam mais pra canon Passamos um ricochete na cara dele ainda Se ele desacelera todo mundo Vamos ver ele, acho que ele vai, é, ele foi no ataque básico, beleza A lentidão em todo mundo Aqui eu já posso ir no... Ah, vamos aqui no Saksapuri mesmo Cara, até o meu Tanato passou ali na frente, não sei se ele já tava mais rápido, né, mas enfim Já gerou energia ali Aqui no Izuhio poderia colocar aquele que aumenta crítico, né, já que ela não causa dano Poderia somente pra aumentar o crítico dela Olha, gerou mais uma roca Aí eu não sei se eu deixo os quatro de energia Pra ele ou não Mas acho que eu vou esconder aqui Acho que eu vou deixar já pro Miro que eu vou tentar eliminar ali o O que é que ele foi, foi no... No Tanato É, aqui a nossa condição de vitória vai ser... Opa, faltou uma roca, hein Vamos lá, um ataque Dois ataques Dois, três, quatro Ó, já eliminamos um Vamos usar um tratamento agora, né Já linkamos aqui também o espírito O nosso amigo Ó, já gerou mais uma roca Já gerou outra roca Já gerou outra roca, não, gerou mais dois de energia, né Com o Miro Ih, o Miro aqui tá da hora, hein O Miro tá da hora, galera Tá da hora aqui o Miro Você jogava o Sia antes do Global? Ou o Ayo Beleza Já temos mais um ataque aqui É com o Tanato Já era nenhuma roca Seria interessante gerar roca pra... Ele já ativou todos os pontos meridiano, né Olha aí, Zohia também dando assistência Pô, tá até legal aqui a assistência, né Da assistência com o Mila Dando contra-ataque Aldebaran é certa Que ela vai dar duas E tem o Tanato, né Oportunamente Nossa, o Manigold vai arrebentar, cara Ah, se tivesse energia, né Ele arrebentaria Tá bom o ataque aqui Agora vamos focar aqui no Sangramento Só vamos no Shunho Beleza, agora vamos no Sukiyo E a gente vai jogando assim, né Já recuperei minha vida toda Detalhe, né Já aplicamos aqui um tratamento Aí vamos... Um ataque básico Eu só preciso que o meu Milo tanque, né Beleza, tankou Acho que ele vai tankar ali também Isso ainda, ele gerou mais um de energia Vamos dobrar o nosso dano do Milo Cara, o Milo brilhou, cara O Milo brilhou Contra o Zé Rico Não foi dessa vez, Zé Rico Tá usado aí, 60% Caso o Manigold contra o Tanato Sem CR E vida segue Times incompletos 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 Só o time incompleto, cara Ele baniu quem? Ah, aqui foi o Tanato Só que o Tanato dá pra substituir O Kanon O Kanon sempre é bom, né Pra gerar energia E a Izuhir também dá assistência pro Milo, né Deixa eu ver Ele tem o Manigold Acho que já vou linkar aqui um Um tratamento, acho que é muita coisa Um Ricochete pra já diminuir, né A velocidade dele também Deixa eu ver Se ele quiser tirar a alma Com o Touro Deixa eu ver Ele vai ficar com 4 De energia 3 Não, se ele usar aqui É Ele vai ficar com 1 Aí vai ter o negócio Que é, ele consegue ainda Atacar com o Kanon Obrigado aí pelo dano A Izuhir não dá assistência Para o Moço Pro Moço aqui Que eu esqueci o nome dele Oito de energia, cara Oito de energia Cara, tá gostoso jogar com o Milo Tá gostoso Tá ruim não Vamos ver se ele vai esconder o Moxius ou não Escondeu, beleza Eu posso arrancar a alma dele aqui também Com o Aldebaran Assim, caso ele queira jogar também, né Porque se ele não jogar realmente fica difícil Dá pra usar a habilidade da... O problema que eu tô... O Aldebaran Não sei se ele vai tancar, né O Odisseus acho que ele vai falecer Antes de eu ativar o tentamento na próxima rodada Vamos usar essa proteção aqui então Da Izuhirra Beleza, ele não tem ali como tirar a alma Vamos ver aqui o Money Gold Que tá difícil ver ele aqui O Money Gold acho que ele não recupera a vida não, né Com roubo de vida Ó, botei ele pra dormir o Money Gold Como assim eu botei o Money Gold pra dormir, gente Chocado com essa informação Ele não fica imune O que eu posso falar pra vocês Tá bom Vamos ter que esperar que a Izuhirra gere bastante energia aqui Porque eu gastei minhas energias tudo O que eu posso falar que a Izuhirra gere bastante O que eu posso falar que a Izuhirra gere bastante O que eu posso falar que a Izuhirra gere bastante O que eu posso falar que a Izuhirra gere bastante O que eu posso falar que a Izuhirra gere bastante O que eu posso falar que a Izuhirra gere bastante O que eu posso falar que a Izuhirra gere bastante Mas meu medo já tá cheio de ativar a sua aqui, ó. Então vamos lá no Manigold de novo. Nós gerou mais uma roca, beleza. Eu acho que ele já ativou tudo, mas tá faltando um ataque. Ah, mais ou menos, o Junior. É assim, você meio que obriga o inimigo a atacar no Odisseus. Saca? E você pode proteger o Odisseus nesse intervalo. Só que causou realmente muito dano no Odisseus. Aí eu não consegui tankar com a Juni e tal. Mas, por exemplo, o inimigo tá lá de boas com o revive dele. Quando ele conseguir eliminar alguém, ele ainda vai ativar o revive. Bom, ela pode ativar a semente ainda, né? Mas eu não quis ativar a semente no Milo. Eu precisava muito de um crítico extra. Vou dar um ataque básico, pá. Vai pra caramba. Ok, mas a gente vai vencer agora, ó. Ai, já tá dando ataque em ar. Cara, que delícia. Vamos lá. Aplique a seguramento nesse polvo aí. O Taurão já vai perder... Ah, lembrando que o Taurão tava tankando um tanto de dano ali, né? Nossa, faltou um ataque. Faltou um ataque, mas ele foi eliminado pela reflexão de dano. Pra quem não entendeu, foi aquele reflexo do Odisseus. O Odisseus é cabuloso também. O problema agora é o cânon dele rebentando nos ataques, né? Vamos colocar o Milo aqui dentro da trepadeira, a alma. Vamos ver se eu vou conseguir tancar, né? Ah, pô, não consegui, cara. Imagina que tem o nosso cânon aqui. Agora é a hora do cânon. Então vamos lá, eliminar esse cara. Eu acho que faltou algum hit ali meu, hein? Mas a gente vai botar aqui a proteção da Izu Riham. Também. Ah, tem um outro problema também, que a gente tá com bem menos vida por causa da Pandora. Eu vou colocar aqui a proteção. Beleza, a proteção já foi. E não tem como botar ele pra dormir, né? Vamos dar um tratamento aqui. Escudo do Xion foi embora. Ali é só atacar com o cano. Que... Odisseus vai embora. É, tancar, vamos ver se eu vou conseguir tancar. Ah, é só mais um hit. Tanquei, tanquei. Beleza, arrebenta ali, ó. Ok, então vamos lá, tentar eliminar esse moço. Que tá atacando muito dano, né? Esperando não, tá indo um daninhozinho aí de Estel, né? Ainda mais agora que ele não tem cura. A Izu Riham tá causando dano Estel. Então vamos no Xion mesmo. Ah, ele pode ativar a semente, né? Boa, a Júnior aqui tá com a semente. Eu usei isso, tô errado? Ah, esse cano vai arrebentar. Acho que agora a Júnior não vai atacar, não. Boa, Izu Riham. Eu vou tentar eliminar esse Xion aqui. Pô, luta disputada, hein, luta disputada. Eu ainda tenho uma revive. Ele pode tentar ativar a semente ainda em mim, que pode quebrar as pernas aqui do meu cano. Meu Deus, eu acho que ele ainda tem um revive, né? Não tenho certeza, mas acho que ele ainda tem um revive. Ativou a semente, pô, prendi o revive. Eu acho que agora foi, viu? Foi, foi quase, foi quase. Essa luta foi boa, essa luta foi boa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí